Eternamente Alexandre Plumari, você sempre estará em nossos corações. Tudo te espera, e quem for contra vai chorar, porque aqui tem o fogo dele. Vem ver no meu império brilhar, um filme pra te emocionar. Prepare o coração, e deixa o tigre te levar. Vem ver, vem ver, vem ver no meu império brilhar, um filme pra te emocionar. Prepare o coração, e deixa o tigre te levar. A luz da imaginação, que tem a projeção, que se eterniza. Reluz em nossos corações, transporta emoções nessa avenida. Vem ver no canto, do mundo em frente e do mundo. Deixa o vento me levar, que eu vou. Pelo jardim, um lindo toque de magia. Deixa o vento me levar, que eu vou cantar de alegria. Encontra lendo arco-íris, um castelo. Seguindo a estrada de tijolos amarelos. Olha a batalha! A batalha do bem, do mal, entre em terra. Olha a batalha! Sobre a batalha, invadir o cinema. Tem puxaria no ar, mil maravilhas contra a reabertura. Ninguém segura. A batalha do bem, do mal, entre em terra. Sobre a batalha, invadir o cinema. Tem puxaria no ar, mil maravilhas contra a reabertura. Ninguém segura. Romances que tanto marcaram, não foram deixados no fundo do mar. O futuro não espera, é nova era. É só dizer, eu passei a todo. Tudo vai se transformar, tudo pode acontecer. Vem, imperiano, que a força esteja com você. E até a cabeça, mais uma vez, ele te mudará. A passarela, o Marcelino, o Marcelino, o Chão na sua tela. Veja você, vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a grande estrela, você é de margem. Vem ver o meu imperdilhar. Um frio e pra ti, eu sou pra te levar o coração. E deixo o tigre te levar. Vem ver, vem ver. Vem ver o meu imperdilhar. Um filme pra te emocionar. Levare o coração. Levare o seu coração. E deixo o tigre te levar. Vem com a luz da imaginação. Que ganha a projeção, que se eterniza. E se tem que a deixar de furtar. Vem com os corações, transforma emoções dessa menina. Guiado pelo canto, do mundo e do branco. Deixa o vento me levar. Que eu vou. Vem um chadinho lindo, um toque de magia. Deixa o vento, eu vou cantar de alegria. E comprando arco-íris no castelo. Seguindo as tratas de filhos amarelo. A batalha do bem, do mal, entre estrelas. E. Vem com os corações, transforma emoção. Vem com os corações, transforma emoções dessa menina. Vem com os corações, transforma emoções dessa menina. O futuro não espera, é nova era, da cor que ser espacial Tudo vai desassumar, tudo pode acontecer, que deveria Que a força encheja por você, e a casa verde Mais uma bebê, na pastarela, o nosso eleito dando show Salve o nosso eleito, seja você, um personagem, a grande estrela você te faz Vem ver o meu império brilhar, um filme pra te emocionar Prepara o coração, e deixa o tigre te levar E quem concorda vai chorar, vem ver o meu império brilhar O filme pra te emocionar, repara o coração, e deixa o tigre te levar Vamos cantar É bonito demais, é a nação inferior, é o tigre bebê do Brasil Vamos com tudo Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Um beijo no coração, meu tigre Canta aí, da Deus da Fiel